Música Estamos de volta, e agora você vai ver a terceira reportagem da série sobre o Vale da Babilônia, localizado na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Nossa equipe de reportagem foi conhecer uma aventura muito curiosa chamada Berroterapia, uma atividade relaxante. Com uma paisagem tão linda, partimos para uma aventura que quem já fez garante. É pura emoção. E ela já começa pelo meio de transporte. Esse aí é o jangadão, que nos leva até a beira do rio. Mas antes de começar nossa caminhada, recebemos as instruções de Reinaldo para termos um passeio mais tranquilo. Então esse passeio nosso é um passeio que a gente tem que estar constantemente se ajudando. Então tem vários obstáculos para a gente passar, e a gente sempre tem que estar dando a mão um para o outro. Então a hora que for pegar a mão, pegar para valer mesmo assim, ó. Vem cá, Joel. Isso, pega assim, não pega comprimento, porque às vezes você pode... Escapa. Escapa. Tá? É, aí o colete na hora, agora por enquanto não. Mas lá tem alguns momentos que nós vamos precisar de colete, é uma questão de segurança. Tem um cânion que a gente passa, ele tem mais ou menos uns 4 metros e meio de profundidade, nem parece, mas tem. É só questão de segurança mesmo, pois o pé na água põe colete. A caminhada é extensa. Passamos sobre um rio, pequenos riachos, nos apoiando em árvores, nas cordas e nas raízes expostas. No campo aberto, aproveitamos para contemplar a Serra da Babilônia, uma de todo o complexo da canastra em Minas Gerais. Difícil aqui é saber por onde olhar diante de tantas belezas naturais. Para chegar a Cachoeira do Berro, é preciso disposição. A caminhada agora é por dentro do riacho. As pedras soltas requerem um calçado adequado. E é preciso se apoiar nas pedras e contar com a ajuda de quem está ao lado. Neste ponto, é preciso dar um mergulho para atravessar de um trecho a outro. A água gelada já vai preparando o corpo para as outras etapas da aventura. Aqui, o poço é mais profundo, chega a quatro metros. A partir daí, é preciso nadar um pouco. Enquanto isso, Reinaldo, canastreiro veterano, dá um apoio para quem quer subir neste ponto, considerado o mais difícil. Depois, ele mesmo se ajeita nas pedras e sobe sozinho. Mas no momento em que estávamos na grota, o tempo começou a fechar. E só Joel, também morador da canastra, pôde dividir conosco a emoção da berroterapia. Com a água caindo do céu, Reinaldo, prudente, mandou a gente voltar com o tempo de chegar à saída. Nós viemos com o intuito de mostrar a berroterapia para vocês aí em casa. Não deu para todo mundo fazer, porque o tempo fechou, começou a chover, e a prudência diz que a gente tem que voltar para trás, né? Com certeza, segurança em primeiro lugar. Como aqui é um cânion, e essas gargantas, a água se avoluma com muita rapidez. Quando estávamos perto da saída, o tempo abriu de novo, mas já era tarde para voltar. Reinaldo nos deu um energético à base de guaraná e mel, receita da canastra. Com o tempo mais tranquilo, no mesmo riacho da água doce, resolvemos dividir a conversa para contar um pouco da emoção da berroterapia, interrompida pela chuva para a maioria. Eu não esqueci, recomendo. Se a gente der, vem. A família Valverde Galindo já veio várias vezes para cá. Apenas Karina não fez o passeio. Quando criou coragem, o tempo não ajudou. É para mim voltar, eu tenho certeza. Eu vou ter que chegar lá na frente e não fazer, para mim ter que fazer essa trilha toda de novo. Mas vale a pena, é muito boa. Olha, é uma soma muito grande mesmo, né? Essa trilha, água gelada, quando você chega lá, você tem que soltar tudo, tudo que está crescido e vai embora. Ela ainda não soltou o berro lá em cima mesmo, para deixar o estrefe ir embora com a água, mas isso é um motivo para voltar e fazer depois. E mesmo com o passeio interrompido, Karina garante que este local tem uma energia especial. Essa água, ela é diferente. Eu acho que é a água, a natureza, a subida, um ajudando o outro, quando você desce, a troca de energia da natureza e das pessoas que fazem o passeio, é que fazem a diferença desse lugar. É diferente mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí